Semana passada, Keké inventou de inventar uma nova invenção para a cobertura do Cidade Junina. Charclade Shirley. Só que a criatura esqueceu de criar uma voz para a personagem. Voltamos essa semana aos camarins do Cidade Junina à procura de uma voz para Charclade. Vocês vão analisar a minha voz, certo? Se tá boa. Porque a gente tem que dar uma voz nova à Charclade. Boa noite, meu nome é Charclade Shirley e estou aqui ainda... Tá bom, 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 não tá não, mas tá bom. Boa noite, meu nome é Charclade Shirley e estou aqui ainda à procura de emprego. Seu nome é? Fernanda. É só botar na edição, gente. E seu nome é Jarbson, né? Jarbson. Eu disse como? Jarbson. E é como? Jarbson. E eu disse como? Jarbson. Tá aí, você bota aquele negócio do Chaves, certo? O que eu disse? Jarbson. E como é que é? Jarbson. O que eu disse? Jarbson. Como é que é? Jarbson. O que eu disse? De novo aqui nos camarins, mulher? De novo, mulher. Então aqui está, né? O Wesley é safadão. Quer dizer que você gosta de um safadão? De um safadão. Mas não tem que ser o safadão. O safadão. E você? Jarbson. Safadão o que é aqui? Curtir a festa. Curtir a festa de lá de lá. É, né? Mas eu vim aqui, tô aqui pra... no meio das celebridades. Como é, homem? Tô aqui pra... no meio das celebridades, né? No meio das celebridades. A voz tá boa. Ah, não. O que será que Charclay de Vilk ficou tão assustada? Falha. Foi tenso agora. Beleza. Cadê Paulinho? Paulinho tá em casa. Eu acho que tá em casa. Absteriça de tarde. Boa noite, Bochecha. Bochecha. Peraí. Meu nome é Charclay de Stirling. Sou aqui à procura de... Um espaço em qualquer banda. Dançarina. Já criei a dança da frutinha. Vamos fazer comigo? Não, hoje não. Dia 25. No palco a gente faz. Promessa? Com certeza. Tá prometido. Só uma palhinha. Como é a dança da frutinha? Rápido, assim, ó. Segura aí. Foi tenso agora. Vamos deixar pro dia 25 a gente faz lá no palco. Eu, Paulinho, Ui, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Geral. Ensinar a galera de Mossoró a dançar. Dançar da frutinha. Veremos, viu? Bochecha, promete. Bochecha. Valeu, galera. Tamo junto. É Járpon. Járpon? É Járpon. E eu disse que é um. Você disse Járpon. Homem Mude. Eu olhando pra você. Eu olhando pra você. Eu sou serê. Diga. Eu sou você. Você tá a cara sabe quem. Diga. De Leda Costa. Rapaz, ela plagiou Leda. Leda o quê? Leda Costa. Foi muito engraçado, mulher. Uou. Tá Lady Gaga pura. É, mas nosso herói é Leda de Costa. Mas ela tá vendo Lady Gaga fantasiada de São João. E você? Acha que tá parecido com quem? Lady Gaga ou Lady Costa? Meu nome é Charclay de Schirley. Estou à procura de emprego dançarina. Dançarina. Você fazia dança da frutinha já. Pronto. Põe pra você. Quero ver. Segura. Vai. Olha como é interessante. Boa noite. Meu nome é Charclay de Schirley. Você é foda, né? Estou à procura de emprego, mas eu acho que eu vou ficar com outra coisa. Quer dizer que você gostou disso aqui? Seu instrumento é bem, bem. O meu suporte da câmera. Hã? Quer dizer que você gostou do suporte da câmera. Exatamente. Por quê? Faria a dancinha da frutinha com a gente? Ah, dá não. Eu não dá porque eu dou câmera, estou com suporte. Como é que eu faço? Você é câmera ou operador de câmera? Operador de câmera, editor, montagem de telão, tudo. Você é estudinho. Boa noite. Meu nome é Charclay Schirley e eu estou à procura de substituto para a Jetson. Como assim? Eu fiz o quê? Eu tenho um pote pra dançarina, ó. Não, pode botar o outro. Olha o pote da garota. Gostei, gostei, gostei. Eu acho que você devia dançar na banda Garota Safada. Você é uma loira, só não sei se você é safada, né? Só não sei se você é safada, né? Só não sei se você é safada, né? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Só não sei se você é safada, né? Isso é meu... Deixa em alto. Ah, besteira. Seguraça nisso. No cabarinho, no cabarinho, no cabarinho. Jajá lá, viu, é? Jajá o quê? Lá, com ele. No cabarinho. Corte. Parou. Ah, que pena. Boa noite, meu nome é Charclê de Chile e estou em busca de um emprego de dançarina. Você acha que eu tenho um... Agora que eu esqueci. Vaga no safadão? Com certeza. Com certeza. Ela é falsa. Com certeza. Jordania, essa vozinha tá legal? Oi? Essa vozinha tá legal? Com certeza. Já conhece a dança da frutinha? Com certeza. A gente tá querendo divulgar o programa da gente, que é o programa Guardiões da Família. A gente combate o trabalho infantil, né? A gente trabalha pela Gerência Executiva do Desenvolvimento Social. Tá ouvindo, né, Gerson? Não pode me explorar. Não. Trabalho infantil já, mas você tem quantos anos? Cem. Quantos anos? Cem. Não pode. Só pode na condição de aprendiz, certo? Mas trabalho infantil e mais essa hora, ambiente perigoso, insalubre, não pode. Portanto, diga não ao trabalho infantil. É. Mensagem aí pra vocês. Tchau. 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 TV Moceró, o que é que é isso? Dinômetro. Se alguém te amar mais do que eu, eu fui conado. A Thay, você gosta, né, do meu cabelo? É que você adora. Quer ser você. Quer ser você. Vai tentar. Já, lindo. Só volta o reparador de pontas. Eu fui conado. Meu nome é Charclay de Shirley e eu estou em busca de uma vaga na banda Garota Safada. Você acha que eu tenho chance? Dá certinho. Você dá saia em Garota Safada com as pernas grossas, lindas, héteras e cabelo perfeito. Sou linda, né? Linda demais. A Dança da Frutinha, conhece? Como é? Já conhece a Dança da Frutinha? Conheço não. Assista Dumile. Assista. Bota aí já essa Dança da Frutinha. Viu? Vê, é lindo. Mais mente. Do outro lado é o meu? Vou fazer. Prometo que é. Conta não, eu faço. É já. Devinho. Devinho. Quer nem saber de mim. Devinho. Furão, furão. É aqui o rabo da fila. O rabo da fila é aqui. Chegue, furão. Eu gosto de rabo, eu gosto. Rapaz, chegue. Sabe o que acontece nos bastidores dos camarins, entendeu? E o que tem? Boa noite. Meu nome é Charclay de Shirley. Estou procurando emprego. Dançarina na banda. Eu sou bem safadenha. E queria dar uma rapidinha aqui com você, que eu sei que está corrido o tempo. Uma rapidinha? Comigo mesmo? Dá rapidinha comigo. Primeira coisa, tem como você emprestar a pranchinha? Se você ir no lugar da minha produtora aqui, você vai estar empregado. Eu sou mais linda, é claro. Lógico. Eu gostei de você. Foi amor à primeira vista. Assim que eu desci do carro aqui, que eu vi essa moça. Foi amor à primeira vista. Assim que eu desci do carro aqui, que eu vi essa moça. Mostra a diferença de Wesley para todas as outras bandas e faça a dança da frutinha. Como é? Você me acompanha na dança da frutinha. Bora, não tem besteira não. Será que o Wesley vai dançar a dança da frutinha? Não perca, no próximo bloco, aqui no Que Que É Isso na TV. Não, não passa isso não. Não sei, eu passo nesse ou não? Acho que eu vou passar nele. Não, acho que eu vou pro intervalo. Tô falando sério, cara. Meu coração vai acelerar. Meu coração vai bater forte. Eu vou ter um impacto no coração. Bom, então vamos lá. Eu não vou chorar. E a pranchinha vai me prestar? Tá ali. Pode pegar, pode pegar. Tá ali. Pode mostrar, mostra a frutinha. Rapidão, Wesley. Só uma palhinha pra o que é que é isso na TV. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. De co... Vai, vira, vira. Se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te... Tv moçorou a nossa TV. E o que tem? Não sabe. Vamos embora, vamos embora. Bora. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui agora. Bora, vamos fazer pra debaixo do palco. Eu quero mais saber trabalhar. Tchau, já fiz o que tenho que fazer. Vamos fazer safadeza? Depois. Bora, vamos agora. Vamos terminar o show. Mas ela tá vendo aí de gaga fantasiada de São João. E aí, moçorou? Tchau, caralho, meu Deus. Tchau, caralho. E agora preste atenção no comecinho do show de Garota Safada no Cidade de Unina. Olha pra quem ele manda o primeiro alô. O que é isso? Não entendi. Repita de novo, por favor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.